Ó meu Deus, eu desejaria tanto, mas tanto, ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te rogo desta vez, já que eu não posso ser um sendal de astros, deixa-me ser um pirilampo, na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu desejaria ser a chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Mas, como eu não vou conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não pudesse ser o jardim, pelo menos uma rosa solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu gostaria de ser um trigal maduro, para matar a fome da humanidade. Mas, como eu não vou lograr, eu te quero rogar para ser um grão, que caindo no chão, se multiplique em bilhão, e possa atender a humanidade com a benção do pão. Eu desejaria ser uma montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas, como eu não terei forças para aí chegar, eu te vou rogar, para ser uma pedra, pavimentando o chão, por onde andam os heróis, na busca da multidão. Eu desejaria ser um pomar, ou uma árvore gloriosa, ou, pelo menos, gostaria de estar à sombra de uma árvore vetusta, para quando alguém passasse pelo meu caminho, eu lhe perguntasse de mansinho, Olá, para onde vais, amigo? E ele me queria dizer, quem és tu? Sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, irei contigo. E, lado a lado, eu pudesse dizer, Senhor, eu gostaria de ser esteta e poeta, orador, e, ao mesmo tempo, cantor, para falar da magia, da glória, da vida. Porque me faltam o esto e a harmonia. Deixa-me, então, dizer-te, já que não sou tanto que queria, quero dizer-te obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.